MÚSICA Alô, amigos da PUC TV, muito boa tarde. Estamos chegando, claro, com o nosso trato, esse é o nosso encontro. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência, vocês que estavam aguardando o nosso programa Ita no Ar. O programa hoje está maravilhoso, como eu falo, todos os nossos encontros, você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado, vamos passar uma hora de alegria com a nossa querida e boa música sertaneja, a nossa música brasileira. Hoje estou recebendo esses meninos que estão parando o Brasil, com a tal de música Mel nesse trem. E eu tenho certeza que vocês de casa já ouviram e já cantaram essa música. Vão bater um super papo, vão contar suas vidas, suas histórias, aonde se conheceram, como surgiu esta música na vida da dupla. Estou falando, claro, de Klebre e Cauã. Já, já. E como eu falo todos os nossos encontros, deixe o teu controle de lado, que agora, claro, eu vou agradar meu patrão e eu volto já, já com o Klebre e Cauã. Não sai daqui, é rapidinho. Alô, amigos, agora eu tenho uma grande novidade para você. A Estilo Interior está com uma mega liquidação de 70% em toda a sua loja. Você que está precisando trocar seus móveis, você que está precisando trocar seu estofado, sua mesa de jantar, enfim, quer trocar todos os móveis da sua casa, do seu apartamento, estão pulindo ali na Estilo Interiores, que fica na Avenida 22, no Setor Bueno. Está o telefone, o seu vídeo, também está o site. É 70% de desconto. Liquidação de Papai Noel. Então, você aproveita agora que é para mudança de endereço. Estilo Interiores e Decorações. Esta empresa, eu assino e avalizo. Estilo Interiores. Já, graças ao meu patrão, claro, foi rapidinho, nós somos de volta. Obrigado, coração, a todos vocês que estão aí na sua poltrona, você que está no seu sítio, você que está na sua fazenda, você que está fora do nosso estado em Goiás, vocês nos outros países, curtindo o nosso encontro. Muito obrigado, meu coração. Como eu falei no início do nosso encontro, estou recebendo os meninos que pararam no Brasil, não nesse trem. Estou falando, claro, de Kleber e Cauã. Tudo bem com você, meu amigo? Kleber, famoso. Tranquilo. Tudo bem contigo? Obrigado, satisfação. Imensa estar com você. Obrigado, viu? Tudo bem contigo? Cauã, o rapaz que fica quietinho, os lugares sentadinhos, bonitinhos. É time, melhor do que eu mereço, rapaz. Sem certeza, tudo bem? Satisfação imensa, eu dar e terra, falar com toda essa galera que assiste o programa, sua audiência. Obrigado pelo carinho e pela oportunidade de a gente estar aqui. Rapaz, vocês são um sucesso, eu que fico feliz de poder trazer vocês o nosso encontro. Os telespectadores também cobravam da minha produção a presença dos meninos que cantam essa música mel nesse trem. Nunca vi. Também seja bem-vindo aos músicos que acompanham. Kleber, como é que é o nome dos músicos? O sanfoneiro, o gaiteiro? O violão, o Marquinhos, que é grande guitarrista, grande produtor. Marcos da Mata. Seja bem-vindo. Está aqui o Joel também, grande sanfoneiro. E aí conhece ainda, Joelzinho Lêner. É, ele conhece. Está aqui, é o mais novo trabalho, Lúcio, do Kleber e Cauã. Você que está aí na sua casa, enfim, você que quer comprar esse CD, você que quer ganhar de presente, se liga no escritório, fala com o meu amigo Gilson, que o Gilson manda tudo por conta dele na sua casa, o CD que se paga por ele. Né, Kleber e Cauã? E um real ainda. Meninos, vamos ver o seguinte, vamos abrir o nosso encontro que vamos passar uma hora batendo papo com vocês e cantando música e falando o que vocês andam aprontando no Brasil tonto. Então gostaria que vocês abrissem o nosso encontro de hoje e depois dessa muda vamos bater o papo e vamos falar para os telespectadores sobre a história um pouquinho de Kleber e Cauã. Vamos para a ousadia. Vamos para a ousadia então, né? Essa é chique, hein? Vamos curtir. Kleber e Cauã. Vamos para a ousadia, eu vou para a cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu vou para a ousadia, eu vou para a cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô, de supongação nem graça Eu tô cansado de caô, de supongação nem graça Olha, mulher não vai ter jeito, eu sou cachorrão Mas aqui você tá pedindo pra ter traição Porque namorado ficando cabreiro Mulher da rua não gasta dinheiro Ela que vai me bancar Qualquer prazer não é da missão Não tô nem aí se é mulher de montanha É hoje que eu vou me acabar Eu vou para a ousadia, eu vou para a cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu vou para a ousadia, eu vou para a cachorrada Hoje eu quero trair a minha namorada Eu tô cansado de caô, de supongação nem graça Eu tô cansado de caô, de supongação nem graça Safonesa De punha, Joãozinho, na safona É clave de caô, traindo a namorada Que coisa boa, clave de caô Eu vou mostrar aqui, ô Lúcio, mais novo trabalho dos meninos Tá vendo? É só você anotar o telefone do seu ouvido O site também pra você ganhar de presente Comprar esse belíssimo trabalho, hein meninos? Rapaz, que música boa aí Que confusão que vocês fizeram nessa música aí Rapaz, essa música aí Interessante porque nós gravamos assim Um pouco desconfiado, né? Um pouco com medo assim Por causa da letra, mas Graças a Deus é uma música que vem ajudando muito Cleber de Cauã Tem muitos, milhões de acessos no YouTube também É uma música muito importante pra gente E é muito animado Todo mundo canta no show Muito bacana, viu? Mas, Cleber de Cauã Eu gostaria que vocês Contassem um pouquinho da história de vocês Como é que surgiu A porceria com a dupla Como é que foi que surgiu a dupla? Na verdade, nós somos aqui No interior de Goiás E somos de séries, né? Muita gente pensa que vocês moram Vocês moram em Brasília Mas todo mundo pensa que vocês são os candangos São de Brasília Não é isso? Como é que é? Não, na verdade Vocês são, na realidade, vocês são goianos, né? É, na verdade, a gente Tem uma história muito bonita com Brasília Naquela região Porque foi Brasília que deu oportunidade pra gente Na música Nós conseguimos Através de Dos shows Em Brasília Tocando em barzinhos Então, com certeza É a cidade que a gente deve Assim, por a gente hoje Viver De música E tá E tá aí lutando Graças a A cidade de Brasília mesmo Com certeza É, mas nós somos de séries Somos do interior E o Cléber É de Nova Glória É uma cidade Bem do lado ali E a gente tem um carinho muito grande Pela região Vale de São Patrício Que também, desde o início Nos acolheu muito grande As rádios Inclusive a dupla Nós nos conhecemos numa rádio Como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa? É, a gente se conhece desde criança, né? Eu sempre Sempre trabalhei com música Sempre cantei desde criança E o Cauã também cantava Quando criança Tinha uma Tinha uma dupla com a irmã dele A Flavinha E A gente Começou Como é que eu ia falar? Ia falar um negócio da Rádio Alvorada? É, a Rádio Alvorada É uma rádio lá de Rialma Certo Que tinha um programa de calouros De pessoas que cantavam e tal E ali o Cléber se apresentava Com o parceiro que ele tinha E eu também me apresentava com a minha irmã Então foi ali que a gente se conheceu E meu pai sempre foi um amante da música Mora lá em Séries E foi junto com outro empresário da cidade Na época que gostava muito de música O João da Mata Resolveu dar uma força pro Cléber Porque ele tinha uma dupla muito brilhante e tal E na época eles moravam Num povoado de Nova Glória Na realidade não era nem na cidade Eles ficavam muito lá em casa Na casa do João da Mata Foram morar lá E a gente ficou muito amigo, né? Aí aconteceu alguns problemas depois Ele teve um parceiro que sofreu um acidente e tudo Na verdade assim Tinha uma dupla, Mirim, né? A dupla que, na verdade assim Muito promissora Porque a gente já tinha empresário Quando criança Tinha tudo organizadinho Mas aí Numa fatalidade Ele sofreu um acidente e faleceu Mas aí Eu continuei trabalhando com música Vivendo disso Trabalhando em estúdio Foi aí que eu fui pra Brasília E começamos a tocar na noite Com o parceiro que eu tive Trabalhei com ele muito tempo O Aguinaldo Um cara muito importante na minha vida também Que a gente ralou muito na noite Assim, tocando e Tocando muito Todos os artistas Tocando tudo, né? Tocando bolero Música baiana Tecnos da vida Sabe como é que é, não é? Fazer um aprendizado, né? É, e nesse período Eu tava em Goiânia Ah Eu tinha vindo pra Goiânia Estudei lá na PUC Fiz faculdade de Direito lá E a gente Voltou a se comunicar Com o advento da internet MSN, essa coisa Eu reencontrei o Kleber Virtualmente, né? E a gente começou a se comunicar E começamos a fazer Algumas músicas juntos E tivemos a oportunidade De formar essa dupla Qual foi a primeira música Que vocês cantaram Que você viu Que casou as vozes? Como é que foi? Você lembra? Foi a música De João Paulo e Daniel É engraçado É um amigo nosso Quando a gente pensou Em cantar A gente foi na casa De um amigo nosso Chamado Sérgio Porto Um compositor Amigo do Kleber Grande filho Um abraço Sérgio Porto Aí o Kleber falou Eu vou ali na casa Do Sérgio Porto Você vai lá cantar Comigo essa música E o Sérgio vai falar Se a gente dá certo ou não E aí canta uma música De João Paulo e Daniel Sérgio acredita Ele falou Esse treino dá certo Só um pedacinho Só uma palinha Você lembra a música? Outra vez eu cheguei E te encontro a provar E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que te ama Eu tenho te esquecido Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você A sua amor de verdade Só que no dia A gente não tava rouco não Eu imagino E aí surgiu a dupla Casou a voz Ficou show Vamos embora Não, aí tivemos um outro problema Pra enfrentar, né? Conta um pouquinho Do outro problema Que lá tivemos, Cleio É porque na verdade O Cauã Isso é pra você Que tá em casa Em telespectador Eu conheço um pouquinho A história do Cleio e Cauã Que estão fazendo o maior sucesso No Brasil E o Cleio e vocês vão ouvir E falar muito dessa dupla Mel nesse trem Daqui a pouquinho Eles vão cantar essa música O meu produtor falou Que vai me segurar E eles vão cantar agora Porque a audiência tá em primeiro lugar Ah, que isso Que bom, né? E nós acabamos Temos um grande problema Porque quando ele Ele tinha acabado O curso de direito Já tinha feito o A-B, né, Cauã? E a família em cima, né? Todo mundo feliz Porque ele ia ser advogado E ele falou Rapaz, meu pai me mata Se a gente cantar Aí beleza Começamos a cantar escondido Assim, mais ou menos E tal E ele meio desanimado E um dia a gente enfrentou mesmo E começamos a cantar em barzinho Começamos a tocar em Brasília Aquela região ali Escondido, né? Da família Foi aí que nós gravamos uma música Que também é muito importante pra gente Que é do Eduardo Dias Não vou mais chorar A gente gravou ela na época E ela tocou demais na região lá de Brasília Nossa região lá A primeira música nós gravamos Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Um novo amor Essa foi a primeira música que vocês gravaram então Essa foi a primeira música então Nós começamos a ter várias pessoas Indo aos shows A gente começava a pagar pro povo entrar no show Aquele negócio E pedir pra galera mesmo Pedir pra galera ir no show E isso foi multiplicando Graças a Deus E aí Mais e mais pessoas começaram a gostar Da dupla A gente foi fazendo muitos amigos Fazendo mais músicas E a gente fez algumas músicas que foram regravadas Tipo Essa foi uma delas Que o João Neto Frederico levou pro Brasil inteiro E a gente logo em seguida gravou uma música Que logo em seguida também o Marcos Bellucci gravou Que era a nova namorada Faz aqui a minha praça Que também deu oportunidade muito grande pra gente trabalhar Isso Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar De novo Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Clebricão Isso é pra você conhecer um pouquinho mais da história desses meninos São talentosos São filhos de Goiás E estão representando o nosso estado de Goiás Pro Brasil todo e agora pro exterior E vocês, como eu falei no nosso encontro Vocês são os meus convidados Pra ficar conosco nessa uma hora Curtindo esses dois meninos Que eu estou avalizando Por isso que estão aqui Porque tem talento Não tivesse talento E aqui é ao vivo Amanheceram de baile, de show E vieram aqui Estavam em outro estado Fazer um show Vieram pegar o avião Vieram correndo Chegaram aqui no aeroporto Vieram de bicicleta Vieram robo Pegaram um vento aí Mas estava bacana E vamos fazer o seguinte Vamos tomar uma água Pra quebrecer a garganta Tem uma piquinha não Daqui a pouquinho tem uma piquinha Água né Tá bom Vocês fiquem aqui comigo E vocês, claro Não saem daí Porque agora, claro Eu vou agradar meu patrão E eu volto já já Com o Clebre E com o Caô Sai daí Já voltamos Já agradou meu patrão No Facebook Vocês também que estão Acessando o meu blog E você que está Aqui no estado de Goiás Você que está fora Você que quer ficar por dentro Tudo que acontece no meio sertanejo Entra no meu blog Tá aí o nosso endereço Pra você acessar e ficar por dentro Tudo que está acontecendo No mundo sertanejo Tem o meu site Obrigado a vocês Quer deixar o seu recadinho Para mim e para os meus convidados Tá todas as informações Do Daí Terra Do meu programa Obrigado de coração A todos vocês Que estão aí Curtindo nosso encontro E você que é empresário Você meu amigo Que tem a sua empresa Quer anunciar aqui No nosso encontro Agora nós estamos Com o departamento comercial Estamos com dois contatos Meu amigo Daniel O Daniel Gaúcho De Porto Alegre Rapaz, vim parar em Goiás Hein Daniel Parabéns hein Goleu E também o Marcos Vinícius Também que é um competente Fiz uma seleção aí Então você meu amigo empresário Perceba bem esses dois rapazes Na sua empresa Que tem Eu avalizo E tem certeza que nós vamos É um ótimo negócio E você vem Colocar sua marca Junto com o Daí Terra Vai vender muito mais ainda Tá bom? Um abraço ao Marcos Vinícius Seja bem-vindo Viu Marcos Vinícius Também é o Daniel Que também são os novos contatos Do departamento comercial Do programa O Daí Terra Tá bom? Tá certinho meu amigo? Falei bonito É demais Clebe, calma Rapaz, Photoshop Funcionou bem aqui né Rafael? Ficou chique aqui né? Não, hoje eu tô feliz Aliás eu sempre falo isso Clebe, calma Que eu estou feliz Que eu faço o que eu gosto E ando sempre bem acompanhado Os meus amigos Da boa moça sertaneja Que é vocês Hoje também tô recebendo Uma plateia aqui também O famoso Rony Que é o do nosso escritório Escritório Clebe, calma Aquele rapaz simpático ali De Minasul Heitor Pescador Oi, então como é que é o nome do teu Que eu vou lá pescar lá Como é que é? Zé Queiroz Zé Queiroz Prepara aí a canoa Prepara aí que eu sou ótimo Pescador No Rancho Machado Minasul Quem mais tá aí? Juliano Compositor Juliano Um dos maiores do Brasil Quem mais tá? Também o filho do Fred Maia Matheus Maia Grande artista Matheus Maia Compositor Cantor É Quem mais tá lá? Cantor Tawane Tawane De Melo Tawane Que mais O Gilson Ah, Gilson O Gilson que é o produtor O secretário Carregal do Irmala Que viaja com o Clebe Caúma no Brasil todo Hoje tô feliz aqui Com o meu auditório Né, ministro? Rapaz, imagina a gente Que vir no seu programa É uma coisa que a gente Sempre desejou muito A gente tá muito feliz De estar com você aqui Podendo cantar pro Brasil inteiro Fico feliz, rapaz Ministro, vamos cantar uma música? Eu já apresentei todo mundo Daqui a pouquinho Eu vou falar um pouquinho mais De vocês aqui Que música vocês prepararem Depois, ó Já, já Já, já Melo nesse trem Calma aí Fazer uma mais apaixonada Então, né? Fica à vontade Vocês que mandam o programa aí E aqui é o Viva, hein? Não tem enrolação, não É a música mais bonita Que a gente gravou Até agora Eu acho Se chama Deixa eu pensar Uma música romântica Apaixonada Tem várias Mas essa é muito bonita Muito especial Vamos escutar então Clebre, Cauã Simbora Que está me ligando Voltar atrás Voltar atrás Mas Te amo Te quero Te ouvi Me desespero Além do que eu podia imaginar Mas você me usou demais Eu sofri demais Agora eu cansei Mas você ficou em mim Não sai de mim Já não sei o que fazer E agora vem Me pedindo pra voltar Que nossa vida vai mudar Já não sei Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Clebre, Cauã Que musicão Essa de manhã é brava Eu falei pro telespectador Deixar o controle de lado Claro, uma hora da alegria Com a nossa boa música Sertanete Que musicão, hein, cara Música linda Pra quem tá apaixonado, hein É alta pra caramba É alta Nós estamos, graças a Deus Fazendo muitos shows Aqui assim mesmo O cara vai cantar Pode desafinar um pouquinho Tá rouco Eu tô envolvendo em ao vivo Não tem afinador não No negócio Mas que bom A gente É muito legal cantar essas músicas Mas realmente Nós estamos, graças a Deus Fazendo muitos shows E não deu tempo Descansar a voz ainda Mas tá Quantos anos vocês estão juntos já? Toda aquela São quase quatro anos Quase quatro anos, é Não tem quatro anos ainda Mas são quase quatro anos Ou vocês já sonhavam Já quando vocês Montaram Se juntaram Montou a dupla Vocês sonhavam Nós vamos ser um Gustavo Limbo Vamos ser um Zezé Vamos ser o Leonardo Não Na verdade Vocês vão embora E vão andar conforme a A verdade Até hoje eu não acredito Tem coisas que acontecem com a gente Como por exemplo É Nós começamos a tocar No país inteiro Fizemos Tocamos muito no sul Tocamos muito aqui em Goiás Minas, São Paulo Quer dizer Isso a gente nunca Eu não esperava Porque a gente sabe A realidade da música Sabe a dificuldade que é Então Eu acho que Tem que agradecer Porque a galera Foi muito Gente boa Com o Kleber Icaon Porque Tudo vem acontecendo Muito rápido É, manda um abraço A todos os radialistas Com certeza Sem tocar na rádio Não tem jeito Não vai Não adianta ser talentoso E claro que vem Complementar junto com a internet Vem com todas as ferramentas Mas as rádios São muito importantes ainda Manda um abraço A todos os comunicadores Não só os programadores Também os comunicadores De todo o país Que curte o nosso programa Obrigado de coração também Que toca Kleber Icaon Enfim Que representa O mais novo trabalho dos meninos Está aí o telefone No seu vídeo Também está o site E você pode ligar agora Tem gente de plantão aí Para você levar os meninos Para a sua casa Para o seu evento Para casamento Velório Enfim O que você quiser fazer Contrate Kleber Icaon Que eu vou junto Só não vou levar São Paulo Não vou levar o violão E eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito do show dos meninos Pode ligar agora Fala o famoso liguinha Está aí o telefone No seu vídeo Está também o rádio Nextel Tem um monte de coisa Para você ficar por dentro E ver os preços Show baratinhos Especial Final de ano Agora tem promoção Como o sonho do Kleber Na verdade assim Meu maior sonho Sempre foi viver da música Porque é uma coisa fantástica Uma coisa que é muito difícil Mas que proporciona um prazer Uma coisa só a gente Que sempre sonhou com isso Então Hoje eu chegar no show E cantar a música E ouvir as pessoas Cantando junto A gente sendo recebido muito bem No país inteiro Com certeza O sonho realizado Verdade E você Calma Meu sonho é andar Naquela Lamborghini Lá do Gustavo Brincadeira Não, eu também De ter um trabalho reconhecido De fazer música De viver disso É a grande paixão da minha vida Como é também a vida do Kleber E a gente viver disso É uma coisa fantástica Que a gente está vivendo Poder viver bem da música Respirar a música Gravar programas de televisão Programa do Adair Terra Tem uma peculiaridade Antes de formar dupla com o Kleber Eu já assisti Eu já era fã Do programa Adair Terra E eu já falei isso pra ele Algumas vezes E quando a gente formou dupla Sempre falava com o Kleber Kleber a gente tem que ir No programa Adair Terra Vamos tentar falar com alguém Pra tentar colocar a gente lá E hoje a gente tem o Adair Terra Chegou né Chegou né E as coisas acontecem Na vida da gente Assim De uma forma assim Que só Deus mesmo Só né Pra explicar essa situação E hoje o Adair é um grande parceiro nosso Não sei se pode falar Não pode, claro Eu vou fazer essa pergunta aí Como é que surgiu a sua parceria O Adair Terra Marcos Carles MG Audio né Hoje a gente tem o Adair Terra O Rafael Terra O Marcos Carles O João É a MG Audio De Maringá no Paraná E a São Livre como parceiras Como são empresários Cuidam da nossa carreira O Gil sim tá aqui O Rony também E várias pessoas O Chula nos ajuda Com o repertório O Heitor é um cara Que divulga nosso trabalho E a gente tem essa satisfação Esse prazer De levar o nosso trabalho Pro Brasil inteiro Né Hoje a gente já Com o carimbo Né Dessas empresas Tão conceituadas no mercado A Terra Produções O Adair Terra Em breve o DVD né Tá em breve O ano que vem O DVD bonito né Então isso pra gente É um sonho realizado Com certeza Com certeza Deus abençoe Essa parceria nossa Amém O Adair Terra Carles aí E Kleber Cal Vamos ao seguinte Vamos cantar mais uma música Vamos lá É só que ver música Quer ver Kleber Cal Uma hora Vamos ver? É ó Vamos cantar mais uma Olha tem uma música Tem uma música nova Que eu acho interessante É uma música bem legal Que chama Arém Essa é chique Inclusive Já já vem o mel nesse trem Calma aí Essa aí a gente tá preparando um clipe né Junto com a Terra Produções Que é mais ou menos assim É interessante dizer também Que a música Arém nós vamos cantar até no Até no Carnaval Essa é chique Ah no Bloco Arém né No Bloco Arém em Salvador A gente tá lá Se Deus quiser Vai Vem 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 Que eu tô no Arém Vem 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 Muita mulher Entre Fique à vontade Pegue quem quiser Vem Vem Que eu tô no Arém Vem 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 Pra mais de cem Loira Morena Mulata E sua ex-mulher Tá aqui também Oh 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 É America One Programa da Iguerra Sim Vem Vem 40 hein Amigo Não fique triste Se ela te deixou São coisas do amor Pior coisa que existe É você chorar Porque não te quer Sai fora E larga essa mulher Fim de semana Vai ser bacana Casa da negra Vai em Goiânia De Brasília Para na Caxia na piscina Pra gente zoar E depois da condição Te pirar Cabeção Você vai me ligar Querendo Vem Com o cartão Vem Vem Que eu tô no Arém Vem Vem Tem muita mulher Entre Fique à vontade Pegue quem quiser Vem 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 Tem pra mais de cem Loira morena mulata E sua ex-mulher tá aqui também Vem Vem Que eu tô no Arém Vem Tem muita mulher Entre Fique à vontade Pegue quem quiser Vem Vem Eu tô no Arém Vem Tem pra mais de cem Loira morena mulata E sua ex-mulher tá aqui também Vem 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 Já já no próximo bloco Mel nesse trem Você tá aguardando O produtor já liberou Agora diz que eu posso liberar Tenho o primeiro lugar na audiência Graças a vocês que tá aí Sentadinho no seu poltron Curtindo o programa da Eterra E os meus convidados Kleber e Calma Vamos você vir Tomar Você vai ficar garganta Bora Vamos lá então Já voltamos? Então agrada o patrão aí Bora Valeu Agrada o patrão e voltamos já Vamos agradar o patrão aqui agora Pro programa da Eterra E já já voltamos Já agradei meu patrão claro A nossa festa do domingo Pra você meu amigo Tranquilo A sua poltrona E nós aqui trabalhando Trabalhando com felicidade E com alegria Como eu falei no início do nosso encontro E falo todos os nossos programas Faço o que eu gosto Ando bem acompanhando Os meus grandes amigos Da Boa Muzetaneja Tenho uma família maravilhosa E claro Entro em seus lares Todos os nossos encontros Nosso final de semana Obrigado de coração A vocês Meus amigos do Brasil todo Meu estado de Goiás Vocês do Paraná De Santa Catarina Vocês que estão sempre pela internet Curtindo o nosso encontro Muito obrigado Pelo carinho E pela audiência Tá bom? Kleber e Calma Como eu falei no início do nosso encontro Vocês vão ouvir Falar muito esses meninos Estourado com a música Mel nesse trem Quem é que não cantou? É esses dois rapazes Bonitos simpáticos Aqui ó É os responsáveis Pela essa bagunça Que eles estão fazendo No Brasil inteiro Com essa música Né Kleber e Calma? Com certeza Passando mel no Brasil inteiro O produtor está me falando Aqui no ponto Falou sim que o telefone Não para de tocar Que xingando nós Que nós estamos conversando muito E não tocam mel nesse trem Ah rapaz Então é um prazer Vamos ver? Vamos ver? Simbora Kleber e Calma Me diz aí menina O que é que você tem? Tem, tem, tem Você tem mel no trem Simbora É a chanfoninha mais famosa do Brasil Primeira vez que proei Eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel E nele me lambuzou Sua doçura me fez Todo dia te querer Minha glicose subiu Me viciei em você E hoje eu vou beber Te levar pra namorar Eu vou te pegar gostoso E fazer tcha-tcha-tcha 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 Me diz aí menina O que é que você tem? Tem, tem, tem Você tem mel no trem Me diz aí menina O que é que você tem? Tem, tem, tem Você tem mel no trem Primeira vez que provei Eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel E nele me lambuzou E nele me lambuzou Sua doçura me fez O que é que você tem? Tem, tem, tem Você tem mel no trem O que é que essas mulheres tem, hein Clebinho, meu querido? Ah, eu sou ele Só sei que é bom demais Eu vou te pegar gostoso E fazer tcha-tcha Clebrica, ô rapaz Que bagunça Onde vocês foram achar essa música? Rapaz, essa música é do Cauã Ah A música É a cara dele, ele tava na igreja É dele do Jean Lucas Ele tava rezando, garanta na igreja Na realidade Essa história que surgiu através de uma De uma De um fato triste, né? Um fato complicado Descontar Não é melhor nem contar, né? Domingão, todo mundo feliz Feliz, né? Foi um chifre, né? Que originou esse negócio, então É melhor Como ele apresentou a Samuza pra você? Esse autor aí? É, na realidade Como é que foi? As pessoas ficavam zoando de mim Porque eu gostava demais de uma menina Lá de Brasília Ah Né? Não vou falar o nome pra não denegrir a imagem dela Mas E a sua, né? E aí um dia eu peguei essa menina me traindo e tal E mesmo assim E eu não queria ver, né? Ela tava me traindo E eu perguntava pro Cleb Cleb, ela tava ficando com o cara Tá beijando o cara Tá beijando mesmo Ela tá beijando, eu não tô vendo Parece que ela só vai junto E eu tava, né? O corno é sempre Pro último a saber e tudo E aí, rapazinho Mesmo depois desse fato Eu comecei Eu fiquei andando atrás dela E aí Rapaz, só pode ter mel nesse trem Aí tem um grande amigo meu lá de Rondônia Chamado Jean Lucas E o Jean Aí eu foi e contei essa história pra ele e tal A galera contou curtindo Ele falou Rapaz, o que que essa mulher tem, hein? Só pode ser mel nesse trem E aí surgiu a música Maravilha Como é que você fez aí? Você apresentou isso aí Você foi pra tua casa No apartamento teu lá e fez a música E a gente fez Usou esse Esse bordão, né? Mel nesse trem E aí a gente Pela internet mesmo Eu fazia um pedaço O Jean Lucas fazia outro E acabou que ficou A música sendo nós dois O Weber ajudou também Mas não entrou lá Porque senão ia ficar muita gente Pra dividir o bolo Mas a hora que você cantou Quando ele viu o Simeno Você falou assim Não, é a música Não, não Não, e a gente Eu fiquei muito feliz assim Eu achava que a música virava Depois Que vem todo o trabalho Que vem todo o trabalho Que a gente não é fácil Virar uma música E o mais interessante Porque depois do clipe Nós gravamos o clipe Já tem mais de 12 milhões de acessos Mais de 12 milhões de acessos Mais de 12 milhões de acessos E através disso Também nós estamos aqui No programa do Andai e Terra Através disso Nós conseguimos Tocar no Brasil inteiro Levar nossa música Do Oiapoca ao Chuí Fizemos shows Do norte ao sul do Brasil Literalmente Até na Europa agora E agora a gente Teve a bela notícia A bela notícia De um dos nossos empresários O Carles Que está fechando Uma turnê na Europa Já está fechado já Já está fechado Não é isso? No Shellas Não sei mais aonde Londres Eu sei que a música Está muito bem acessada Muito bem Tocada em Portugal Inclusive nós vamos Estar na estrada Com os meninos Cobrem tudo isso aí Lá na Europa Em Portugal Na Suíça Na Rússia Então a gente tem notícia Do mundo inteiro Na Austrália Inclusive Não tem quem não canta Essa música Especialmente na Bolívia Paraguai E em Portugal Ela está estourada Como uma das mais tops Uma das mais acessadas E tudo Está aqui Vamos mostrar? Agora tem uma música aqui Não estava andando Combinado Como eu falo No nosso programa Que é ao vivo aqui Tem uma música Que eu quero ver Se vocês conhecem O repertório bem mesmo Tem uma música Essa música aqui De Goiânia Que eu vou vender Tudo passa em Goiânia Como é? Ah Essa música Essa música é bonita É isso aí Já foi Já foi um cheiro Mais do meu lado Mas deixa eu dar uma música Eu tô passando uma barra Muito difícil O coração Foi culpado disso Anda perdido Ele já Nem bate mais Enquanto a saudade Corta Sem pena Coitadinho Coitadinho Leva o recado Leva o recado meu Avisa que eu tô chegando Pra ficar Só ela E eu Se for passar em Goiânia E faça esse favor Diz que eu estou voltando Pra ficar Com meu amor Essa música é bonita Se for passar em Goiânia Essa música é bonita Vou aproveitar Que elas estão Mandando um abraço Pra todo mundo Curtindo o clube Que eu amo Mandar um abraço Pro Kiko Que tá aqui Rafael Terra Que infelizmente Mostra lá Lúcio Tá com as bochechas inchadas Que eu não sei Que levantou Tirou os dentes Não sei Que perdeu a dentadura Rafael Terra Que é o nosso produtor Do programa O Daitério Tá até de bermuda Olha o físico dele lá Lúcio Olha as bochechas dele Bochecha inchada Parabéns ao Rafael Terra Que é o diretor É da Terra Produções Por falar na Terra Produções Você Meu amigo Que não gravou Seu clipe musical ainda Você quer gravar Seu DVD Você entra em contato No telefone Que tá no seu vídeo 062-392-4305 E também no telefone O celular próprio Do Rafael Que ele atende Todo mundo Que liga 062-8159-4456 Pode ligar agora Que ele vai estar De plantão Atendendo você Pra você fazer O seu orçamento O seu clipe musical E também o seu DVD Liga agora 8159-4456 Terra Produções Vamos tomar uma água? Vamos lá Já já voltamos com a Viola A Viola Vamos mostrar aí O que a gente aponta no show Vou agradar o patrão E eu volto já já Não sai daí Já já eu volto Com o Clébio e Caô Já agradei meu patrão Claro Já estamos de volta Com o nosso trato Só não me conto Obrigado a todos vocês Tenho certeza que vocês Estão gostando do programa Obrigado de coração Vocês que ficaram conosco Nesse ano todo Estamos chegando o Natal Já na próxima semana Chegando o 2013 Espero que seja um ano maravilhoso A todos vocês Meus amigos Meus fãs Você que é fã Da boa música setaneja Claro de muito trabalho De muita saúde Pra você Família E sempre eu falo isso Pensando em Deus Se você não pensar em Deus Você não chega a lugar nenhum E não adianta o cara Reclamando a vida Tem que trabalhar Se não trabalhar Só vem contra a tua casa Então 2013 pense bem Se o teu 2012 foi bom Trabalhe mais Que tenho certeza Que o 2013 vai ser melhor ainda Se foi ruim Pensamento positivo em Deus Que vai ser melhor Tenho certeza Você trabalhando com honestidade Tá bom? Estou aqui com meus Meus grandes amigos Clébio e Caô Meus amigos Como é que é o show Do Clébio e Caô Vocês fazem o show É uma hora e quarenta Ou depende do público Duas horas de show Rapaz A gente já pronta uma bagunça Danada Rapaz Dependendo do show Um dia o Clébio Não sei porquê Os empresários Não pode saber desse tipo de coisa Não Mas vamos falar a verdade Ele tomou umas lá Lá em Brasília Esse show Ele durou três horas Só que a festa era open bar Então o dono O promotor da festa Queria matar ele Porque estava tendo Um consumo muito grande no bar Então assim Promotores Não façam festa open bar Com o Clébio e Caô Porque Pode perdurar por umas Três, quatro horas E ter um presente Mas olha Ô Lúcio Vem aqui Vou contar a história Nós fomos a Brasília Conhecer os meninos Pessoalmente Já conheci só de nome E lá no escritório E fomos ver o show Eu, Marcos Carlesse Meu grande amigo Marcos Carlesse Lá de Maringá Da MG Audio Parceiro, claro Junto também Com o Daíterra dos Meninos E o João João Alqueres Vamos curtir o show Dos meninos lá em Brasília Chegamos lá Os meninos começaram a cantar Acho que era uma hora da manhã Mais ou menos Super lotação E foi E nada Passou uma hora Passou duas horas Passou três horas E nada Aí isso é que aconteceu E eles não iam parar De fazer o show O dono contratou Foi lá Desligou a geral Da luz Acabou a energia Isso é fácil E aí esse cara Cantando Bateu só as palmas O que é que você tem Isso é verdade Não é mentira Vamos mostrar um pedacinho Show Um pedacinho do show Do creme, Calão Nas bodas goiando O pagodão Essa é chica Quem tem mulher Que namora Quem tem burro Empacador Quem tem a roça Amado Me chama E que jeito eu dou Eu tiro a roça Do mar Sua lavoura Melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher namorada Pode vir Que nós não Vamos pra Goiás Corta a música No estado de Goiás Meu pagode Está mandando No bazar do Valdomiro Em Brasília É o soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Para, Mião Vou fazer minha retirada Despedindo os palestranos Adeus que eu já vou embora E Goiás está me chamando Creve, Cauã Isso é pra você conhecer um pouquinho dos meninos Show, como é que é só um pedacinho Esse você só ir no show também É, a gente faz moda de viola Não necessariamente esta Mas a gente sempre Toca músicas antigas No show A gente muda muito o show Porque como a gente faz Você faz uma viagem na música brasileira A gente faz cinco shows por semana Seis às vezes Então a gente enjoa um pouquinho De fazer uma música A gente muda Depois volta Então tem um pouquinho disso E a gente também Para não falar que a gente é muito caipira A gente faz também pagode Faz axé Eu sei que você tocava aqui também, né? É, a gente O Gilson O Gilson O Gilson O Cléber foi um dos maiores pagodeiros Que já teve Em Nova Glória Aqui é o brilho Que era bem Faz um pedacinho Banalho então Ah, vamos dar uma enrolada aqui Então, vamos lá Ele não te merece Toma mal de você Logo logo, cara Que delícia Toda vez que eu te vejo Eu te quero mais, mais, mais Logo logo, cara Que ele não te satisfaz Eu não sei por que Você fica se enganando assim Mas se para E repara Que você nasceu pra mim Ele anda falando Por aí Que você engordou Rapaziada Disse que ele é velho Apelou Agora me diz Se é isso que você sonhou Você não dá nada Como nada Eu aqui cheio de amor Bom, então pra mim Sem seus defeitos E mesmo assim Pra mim tá perfeito Se arrisca pra crer Só olha pra ele Porque você vai perceber Ele não te ama como eu Você quer mais do que eu Duvido que ele faz amor gostoso como eu Seu tempo tá no fim É melhor você se decidir Tem uma novinha Sou o cara pra você Só você que não quer ver Que coisa boa Tá vendo? Falei pra vocês Deixar o teu controle de lado Uma hora da alegria Com a nossa querida e boa Música sertaneira Nossa música brasileira Então você leva pro show Tá vindo Faz uma viagem na música brasileira Rapaz É a gente O pessoal fica animado É interessante Porque a gente A nossa intenção no show É fazer um show pra cima Então às vezes Tem músicas românticas Mas a gente Prefere ver o povão Dançando mesmo Com certeza Dá Gil Só o violão aqui E vamos Vamos cantar mais uma música aqui Como é que tá o tempo aí Nosso produtor famoso Kiko Rafael Terra Acabou de tentar mais uma música Ainda ou vai encerrar? Vamos embora Mais uma? Mais uma Mais uma então? Então faz mais uma Qual que você quer Quero aproveitar também E mandar um abraço Pra galera da nossa banda Nossa equipe Só que viaja com a gente Aguenta o tranco E a nossa banda Tá com a gente Já há três anos Então a gente tem uma relação É Familiar Muito superior A patrão empregado Até porque nós não somos Ninguém E Mas assim São parceiros nossos Nossos músicos São nossos produtores Que produzem as nossas músicas Muitas delas O Marquinho tá aqui Que produz a gente De vez em quando A gente vai na porrada E Mas na realidade Ninguém chega a lugar nenhum Ninguém chega a lugar nenhum Se não tiver uma boa equipe E ajudar O Joelzinho É o grande É o Joelzinho É o C.C. bonito Cantar bem Se não tiver uma estrutura Por trás Uma banda bacana Pra desenvolver o trabalho Em cima do palco Com os músicos Feliz da vida Isso que é importante Eu quero agradecer demais O pessoal do escritório E a galera que viaja com a gente O Joelzinho aqui É um grande parceiro Nosso também Produz Faz um solo Quer ver? Você toca a voz gaúcha E o que você toca? Faz não Faz uma pedacinha Só um solo Filma aí Ele vem de Pernambuco Então eu prefiro que ele faça um Um futeu Luiz Gonzaga O que você prefere a música? Faz um futeu 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 Eu gostaria de saber O que é que você tem no teu braço É o teclado também? Aí quando acaba a energia Ele já faz aí Continua o show ali no braço Parabéns pro trabalho de vocês Viu meus amigos? Às vezes ele esquece a sanfona E ele já só Só pluga um cabo nele mesmo E já toca pro outro Brincadeira Cleber Eu gostaria que você cantasse o pedacinho Essa música aqui Que é uma música que inclusive Tá tocando as rádios Sozinho Que é essa música sem você Né cara? Ah sim vamos fazer Essa música aqui é show Romântica Sem Você Amar É uma das mais apaixonadas Do nosso CD É essa música Ela é do Eduardo Dias Um grande compositor Da dupla Maurício e Eduardo Ah nosso amigo Isso é verdade Esse é um grande amigo nosso Um grande parceiro A gente quer agradecê-lo Pela coisa Certeza Cajá em breve Ele vai estar lançando Seu DVD aqui com a gente Viu Maurício Duarte Faz um ótimo trabalho Sem Você A música é uma das mais bonitas Do nosso CD Com certeza Fechei meus olhos E percebi que eu não andava No meu coração Eu que pensava ser tão forte Simplesmente fui tão fraco Por essa paixão Como eu queria largar tudo Como sonho dar um jeito De te encontrar Mas se te vejo Pobre Me sinto flutuar Flutuar Sem Você por perto A alegria vai embora Eu soube sem você O tempo para um minuto Me parece eterno Eu vou vivendo nesse inferno Sem poder te ver Sem Você por perto A alegria vai embora Coração Chora Para um minuto Eu juro não tem fim Como eu queria nesse sonho Ter Você pra mim Ter Você pra mim Clébrica Maravilha Maravilha, lindo Ó, quer mandar um abraço Aproveitar que o nosso Meu filho do Fred Maia Tá aqui, né? Manda um abraço A todos os comunicadores Da Rádio DMAIS FM Da família Cabrinha aí O Júnior O Gleis E o Fred Maia E toda a sua família Tá curtindo o programa Obrigado a DMAIS Pela parceria A Rádio Terra FM também Do meu grande amigo Lázaro Santos Do também Do Ferreira Júnior Ô, Ferreira Júnior Um beijo no teu coração Meu amigo Também a sucesso FM Do Gilson Do Jaz Em companhia lá Do Gilson Pai, Gilson Filho Do Cristiano O meu Cristiano Flowers Curtindo o programa também E executar Claro, executando Colocando os meninos Mel nesse trem Então, todas as rádios Positiva FM Quem mais tem a mil Serra Dourada 99 Serra Dourada O meu amigo Djalma 107 107 FM do Davi É um monte Todo mundo executando E tem as rádios do interior também, né? Fora do interior, cara Tem muito No interior tem séries Legal FM séries A São Carlos lá em Goianesa São grandes parceiras Vamos ficar aqui o dia todo Obrigado a todos os radialistas Pelo carinho e pela audiência, tá bom? Meninos, pena que passou tão rápido O produtor me falou aqui agora No meu ponto Que acabou o nosso horário Mas não tem uma hora ainda não Tem? Tem Tem uma hora e meia já Fiquei muito feliz de eu poder mostrar Você aqui pro Brasil todo Pessoal que tá em casa Conhecendo um pouquinho mais Da história da vida De Kleber Caron, viu? Obrigado Só peço a Deus Que dê saúde pra vocês Que proteja vocês Nas estradas Nos ares E que vocês continuem Compondo Levando alegria Levando a boa música Brasileira Nossa música E representando Nosso estado de Goiás Pro Brasil todo, viu meu amigo? Com certeza Parabéns pro sucesso Muito obrigado Fico muito feliz Um abração Obrigado aqui Os meninos da banda Que acordaram cedo Pra vir com nós aqui Obrigado Estão numa sede brava Estão numa ressaca Estão aqui Os meninos Vamos a final de ano É, vamos fazer desenho É, é festa, né? E eu quero desejar A todos os seus telespectadores Odaí Um Feliz Natal Que Deus possa abençoar A vida de todas as pessoas Que estão assistindo a gente Nesse momento Desejar um 2013 Cheio de alegria Cheio de paz Né? Que as nossas famílias goianas E do Brasil inteiro É, venham a A ter cada vez mais prosperidade Que Deus abençoe cada um de nós E Cléber e Calma Especialmente O Daí Terra Agradecer você Pelo carinho Pela parceria Que possa perdurar Por muitas e muitas décadas Já abençoou nós É, que Deus abençoe nós aí Valeu gente Obrigado Obrigado a vocês Que ficaram conosco Lá está uma hora Obrigado de coração É, todos vocês Do Brasil inteiro Você, meus amigos Discutir o nosso programa Que deixou o teu controle de lado E passou uma hora Conhecendo um pouquinho Da história Do Cléber e Calma Como eu falei no início Marque bem esse nome Que vocês vão ouvir E ver falar muito Cléber e Calma Mel nesse trem E vem vários sucessos por aí Obrigado de coração Pela audiência Um ótimo domingo Uma ótima semana Fiquem todos com Deus E eu volto claro Na próxima semana Com o nosso trato No encontro E encerro o programa Cléber e Calão Mel nesse trem Tchau Goiânia Tchau Brasil Me diz aí menina Que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não é um trem Me diz aí menina Que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não é um trem Primeira vez que eu Eu já me apaixonei Esse seu corpo tem mel E nele mila você Sua doçura me fez Todo dia te querer Minha glicose subiu Me viciei em você Tá o som de Cléber e Calma Te leva pra namorar Eu vou te pegar gostoso E fazer tchau 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 Me diz aí menina Que é que você tem Tem, tem, tem Você tem Não é um trem Me diz aí menina Que é que você tem Tem, tem Você tem Não é um trem Tchau Eu vou te pegar gostoso E fazer tchau tchau tchau